Eu vim aqui ser almoço Já foi o meu pequeno e só me deu felicidade Embora viva distante, não esqueça um só instante Os lugares que passei Campo grande e dourados, orgulham este estado Jamais esquecerei Portico e Aba, tenho paixão Teu povo está no meu coração Em toda fronteira, igual não há Tu és a primeira, linda corumbá E render-me em homenagem Do meu Brasil inteiro, disto pode-se orgulhar Portico e Aba, tenho paixão Teu povo está no meu coração Em toda fronteira, igual não há Tu és a primeira, linda corumbá É a primeira, linda corumbá